Ó, já tô avisando, hein, se não seguir os 7 minutos e não me seguir nas redes sociais, vai ter um ano de azar. Quem avisa, amigo, é. Então segue lá, arroba 7MZOficial e arroba 7MZUnderlineLucas. Lembro de como o mundo era antes, antes desse vírus acabar com as nossas vidas, antes quando eu era feliz e não sabia, antes de um soldado atirar na minha garotinha. Passaram 20 anos e ouvi tanta coisa nessa vida, tô no ramo do contrabando transportando coisas proibidas, tesnomésticos, vagalumes, melhor distanciar de terroristas. Só que a gente tinha uma dívida, nossa carga, uma menina. L, você faz o que eu disser, quando eu disser, então se acostume. Pessoas que eu me importava se foram pra citar de pé, porque você importa tanto pros vagalumes, então você é a única pessoa imune. Eu vou te proteger, mas não esqueça mais, isso é só trabalho, você não é minha filha e eu não sou seu pai. Garota, esse mundo é cruel e tão grande, só pra quem se garante. Então não se esqueça. Entre homens e monstros, entre pôlvoras e sangue, cê só tem uma chance. Faço os tiros, valer a pena. Por muito tempo eu tenho lutado pra sobreviver. Eu só faço o que eu posso. Não importa como, cê sempre vai encontrar um motivo pra viver. Caminhando entre os poros, espero que quando você ouvir. Os acordes do violão, ainda lembre da minha voz. Acho que eu e você somos os últimos de nós. Sete minutos Nerd Hits Tenho medo de ficar sozinho Tem muita gente malvada lá fora Muita gente precisa de ajuda É que eu sou imune ao vírus Talvez seja a chave pra achar uma cura Atravessamos cidades abandonadas Fugindo de emboscadas Sempre tão perto de morrer Todas as pessoas que eu amava morreram Ou me deixaram Todo mundo menos você Tudo que eu passei Aqueles homens que eu matei Não vai ser em vão Mesmo sendo tão pequena Eu vou fazer os tiros valerem a pena Por muito tempo eu tenho lutado pra sobreviver Eu só faço o que eu posso Não importa como, cê sempre vai encontrar um motivo pra viver Caminhando entre os poros Espero que quando você ouvir Os acordes do violão ainda lembrei da minha voz Acho que eu e você somos os últimos de nós Tchau Tchau